Olá pessoal, eleição para Conselho Tutelar aqui na cidade de Carpina. Eu tô aqui com um mais um, né, que foi reconduzido ao cargo de Conselheiro Tutelar, Paulo Moraes, mais de 700 votos e conduzido, reconduzido mais uma vez a esse importante cargo. Um grande abraço e falar do sentimento agora, Paulo. Agradecer ao povo de Carpina, né, eu tive 702 amigos aí que saíram de casa. 701, o outro foi você. É verdade. E poderia ter ido para a praia, para o cinema, para o Recife, sei lá, mas vieram votar com o Paulo Moraes porque eu confio no trabalho de Paulo Moraes. E Paulo Moraes é essa pessoa aí. O que eu puder fazer pelo povo, pela criança, pelo adolescente, eu vou continuar fazendo. Porque eu amo o que eu faço, eu amo esse trabalho. Eu amo o Conselho Tutelar, trabalho naquele Conselho Tutelar de Carpina. Eu gosto de servir, eu gosto de ajudar. Paulo, é uma eleição diferente para todo mundo, né? Você encarou agora uma eleição diferente das outras que você já participou do Conselho Tutelar. Porque nessa, realmente, cada uma pessoa teve que sair apenas com um candidato. Foi mais difícil. É, passei num caminho meio espinhoso. Passei por bons percalços aí. Passei por umas situações aí. Mas graças ao meu Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ela desceu primeiramente a ele. E esses meus 701, né? Porque um eu votei e os demais votaram aí. A gente conseguiu ganhar as eleições aqui bem, né? Eu não sofri e nem também não estourei. Eu fiquei na terceira posição, ganhei pela terceira vez o meu tricampeonato. Agora, você conversava comigo aqui em off e falava justamente que você já saiu bem conduzido já a sua eleição lá da escola técnica. E aqui teve um complemento também de votos interessantes. Foi lá na escola técnica ali, eu saí com 480 votos, né? A gente, a quinta colocada foi eleita aí com 430, não foi? Então, assim, só de lá eu já saí bem na frente, né? Bem caminhado. E recebi também o grande apoio aqui do Colégio Novo também. Com 200 e poucos votos a mais e tive essa votação aí. E agora trabalhar lá aí é mais quatro anos para trabalhar pelo povo de Carpina. Que é o que mais eu sei fazer de melhor. Parabéns e sucesso nesse novo mandato. Estamos junto aí, a imprensa, né? Toda a sociedade pode contar com o Paulo Moraes. Valeu, esse Paulo Moraes que foi reconduzido ao Conselho Tutelar da cidade de Carpina teve mais de 700 votos e terá mais um mandato à frente ao Conselho Tutelar.